Oi, eu sou a Lully e hoje estou aqui para recomendar a maratona de Halloween! Como vocês sabem, eu amo outubro, é um mês que acontece muitas coisas, né? Tem dia das crianças, tem outubro rosa, tem Halloween, tem meu aniversário... Mas tem Halloween e eu adoro! Se você caiu de paraquedas aqui, veja o vídeo que é o especial de Halloween, que é Lully, de verdade, 214, onde eu falo tudo sobre Halloween. Eu falo a origem, por que as pessoas comemoram Halloween. Não é coisa do demônio, tá? Se você acha que vai fazer mal você brincar de Halloween, seu pastor falou que você vai pro inferno, não! Calma, não, é só uma brincadeira. E tem uma origem muito legal, por que... Enfim, eu explico tudo lá naquele vídeo, né? Não vou explicar de novo. Olha só, temos até um gato preto pra decoração do vídeo de hoje! Pedrita! E além disso, naquele vídeo eu dei dicas de como se maquiar e se fantasiar para o Halloween, doces ou travessuras e vários filmes. Mas dessa vez eu resolvi separar 6 filmes, isso mesmo, 6, 6, 6 filmes... 6 filmes pra você fazer essa maratona de Halloween, entrar no clima. Tem pra todos os gostos, uns que são mais assustadores, outros que são menos... Quem sabe, né? Vamos ver. Número 1 de 1984, A Hora do Pesadelo. Esse é o primeiro filme que aparece o Freddy Krueger, que é o serial killer de sonhos. O que acontece é quando você dorme, você tem pesadelos e o Freddy Krueger te mata nos seus sonhos. E aí você não consegue mais dormir, aquela coisa toda. Muito legal! Anos 80! Cara, dirigido pelo Wes Craven, que é o mestre dos filmes de terror suspense. Ele é o diretor do Pânico. O criador do Pânico, o criador do Freddy Krueger. Inclusive, se você viu o Scream, que é aquela série que foi produzida pela MTV, depois foi Netflix e MTV... Wes Craven. A mente genial por trás disso. Tem também o Johnny Depp, super moleque, super pirralho. E os efeitos do filme são efeitos práticos, então é muito legal. Maquiagem de Freddy Krueger, ó, assustadora. Fica a dica, inclusive, pro Halloween, pra você comemorar as futazenas de Freddy Krueger. Número 2 de 2002, O Chamado. Inspirado no filme japonês de 98. Eu não tenho coragem de ver o japonês, então por isso que eu botei o americano nessa lista. Mas, se você já viu o americano e você, tipo, isso é bolinho, eu posso muito mais. Vejo o japonês, porque todo mundo fala que é muito mais assustador. Aliás, os filmes de terror japoneses são bem assustadores. Tem um vídeo de um canal, não sei se é do Cinefix ou do Vox, que é por que os filmes de terror japoneses são tão bons? Justamente porque você cria uma entidade, uma coisa que desafia as leis da física. Então ela pode aparecer a qualquer momento, em qualquer lugar, e só você tá vendo. Enfim, eu fugi do assunto. O Chamado é a história de um VHS, uma fita, cassete, que se você assiste sete dias depois você vai morrer. Então tem uma jornalista investigando isso, que é a Naomi Watts, na versão americana. E ela vai até as últimas consequências, pra descobrir de onde veio esse VHS, por que as pessoas morrem, com vários sustos, gente. Eu tenho medo até hoje desse filme, eu falo e fico até arrepiada. Não tem TV na minha casa. Não tem TV na minha casa, mas não é por isso. Mas enfim, eu nunca tive TV no quarto, por que eu tinha muito medo do Chamado. Eu li o mangá, por que eu gosto muito da história do Chamado, mas eu tenho muito medo do filme. E o mangá é sensacional, eu tive muito medo do mangá também. Meu Deus! Enfim, dirigido pelo Gore Verbinski, que é o mesmo diretor de Rango, Piratas do Caribe, filmes tudo light, levinho... PÁ! Chamado! Que medo. Número 3 de 2002, O Extermínio. Depois de 28 dias, Jim acorda no hospital e descobre que tá rolando uma epidemia zumbi, que todo mundo, como ele conhecia, acabou e agora só existem alguns poucos sobreviventes e o mundo tá destruído, tomado por zumbis. É isso, cara! Não precisa ter muito mais pra ter um filme de zumbi legal. Na verdade, eu não sou tão fã dessa nova leva de zumbis. Tipo, não gosto tanto de Walking Dead e tudo mais. Eu gosto de George Romero, tá entendendo? Mas o Extermínio é muito legal, dá uns medinhos, uns sustinhos. Muito bom! O diretor é o Danny Boyle, de quem quer ser um milionário, em transe, ele é muito, muito bom. Acho que esse é um dos únicos filmes dele que dá medo. E esse filme também tem o Kylian Murphy. Lembra o espantalho? Lá do Batman Begins? Ele tá aqui! Kylian Murphy. Número 4 de 2009, Contatos de Quarto Grau. Gente, esse filme eu fui ver no cinema, me deu muito medo. É um mockumentary. Eu adoro, adoro mockumentary. A expressão mockumentary vem de mock, que é tipo, brincadeira, chacota. E documentary, então é um falso documentário. Aqui no Brasil alguns críticos chamam de docudrama, mas eu acho horrível esse nome. Por isso que eu chamo de mockumentary. Enfim, é um mistério que tá acontecendo no Alasca, faz 40 anos que as pessoas estão desaparecendo. E temos um relato de uma senhora, a Mila Jovovich, se apresenta no começo do filme e fala assim Olá, eu sou Mila Jovovich e vou dramatizar essa história pra você. E daí você fica tipo, caraca, o negócio é sério e tal. E eu fui ver no cinema, rolou vários debates, tipo, será que é de verdade mesmo? Não sei o que, babá, nanana. Assim, eu não quero falar sobre o que que é o filme, porque ele não deixa claro logo no começo e tal, mas dá muito medo. Fica aí, Contatos de Quarto Grau. Quinto filme da lista de 2012, O Segredo da Cabana. Esse eu acho que é o mais light de todos, mas é muito legal também. Porque é meio que uma homenagem a todos os filmes de terror e suspense desse que tem um grupo de adolescentes que vai pro mato ou vai pra sei lá onde e daí começa a morrer um por um. Todo mundo já viu um filme assim. E O Segredo da Cabana brinca com esse estereótipo. Tem cinco amigos que vão pra uma cabana no meio da floresta pra passar um final de semana, feriado, sei lá. E daí coisa começa a acontecer e daí eles começam a descobrir umas paradas, tipo assim, que não acontece nesses outros filmes. Eles descobrem o que está por trás da Matrix. O filme tem o Chris Hemsworth e é roteirizado pelo Joss Whedon, que é roteirista de vários filmes da Marvel, Vingadores e tudo mais. O filme é bem legal, não é tão assustador quanto os outros dessa lista. Só dá um medinhozinho assim, mas não é aquela coisa traumatizante. Já acho que eu falei demais, então fica aí com essa sugestão. Não vou mais falar nada, até derrubei aqui o chapéu de bruxa. E o sexto filme dessa lista de 2013, Invocação do Mal. Eu juro pra vocês, eu não costumo recomendar filmes que eu nunca vi, pois não podemos recomendar o que não vimos. Mas Invocação do Mal é o único filme dessa lista que eu não vi, porque eu tenho medo. Eu vi o trailer e eu não consegui ver o trailer, gente. Todo mundo fala que esse filme é muito, muito bom. Eu fui perguntar pros meus amigos, tipo, ah, o que as pessoas tem que assistir? Maratona de Halloween e tudo mais. Todo mundo falou Invocação do Mal. Então assim, como eu não tenho coragem de ver, eu deixo pra vocês verem e me contarem se gostaram, entendeu? A história é de uma investigação paranormal, inspirada em fatos reais. Cara, quando bota inspirada em fatos reais, o negócio pesa aqui. Pesa mesmo! Enfim, tá acontecendo umas atividades paranormais na casa de uma família, no meio da fazenda lá. Aí são dois investigadores, uma delas é a Vera Farmiga, que tá no Bates Motel. Que também tá no A Orphan, que é um filme meio de terror, assim. Não gosto tanto, mas é assustador. E eles começam a ver esses espíritos, começam a descobrir o que aconteceu lá e tal. Ah, tô com medo! Tô arrepiada, gente! Eu vi o trailer e não consegui ver... Não, eu sou medrosa. Vocês já viram nas minhas críticas no blog, eu fiz a crítica do Mulher de Preto 2. Eu sou medrosa pro espírito. Pode me mostrar alienígena, vampiro, zumbi, sangue, pode esfregar sangue na minha cara, esses jogos mortais. Mas espírito... já é outra coisa. O diretor desse filme é o maldito James Wan, que dirigiu o quê? Jogos Mortais, que eu amo. Aliás, ele dirigiu e roteirizou esse filme. Jogos Mortais e Sobrenatural. Então, o cara é realmente o novo mestre do suspense. O bicho é poderoso. Dá muito medo. Vocês viram o meu vídeo que eu fiz sobre Sobrenatural 3, né? A Sony levou a gente pra uma casa mal-assombrada e tal. Se vocês não viram, fica aí a dica. Também é uma outra recomendação de Halloween, de Sustin. Além disso, ele está cotado pra ser o diretor do Aquaman. Tudo bem! Eu gosto do Aquaman. Tomara que eu não fique com medo do filme do Aquaman, né? Recapitulando, pra você que estava se escondendo, assim, atrás do cabelo. Que eu sei que você faz isso, porque eu também já fiz. E quando eu usava óculos, eu tirava o óculos pra ver o filme sem óculos e se enxergar direito. Pra não levar tanto susto. Número 1, Hora do Pesadelo. Número 2, O Chamado. Número 3, O Extermínio. Número 4, Contatos de Quarto Grau. Número 5, O Segredo da Cabana. E número 6, Invocação do Mal. Gente do céu! Quero ver se ainda vai ter alguém inteiro pra essa maratona. Porque eu fiz uma seleção aqui de filmes que dão um sustinho. Alguns, alguns podem te fazer ter problemas pra dormir depois. Tipo, eu quando assisti O Chamado. E tipo, eu que nunca vou ver Invocação do Mal, porque tenho muito medo. Não se esqueça de assistir o meu vídeo especial de Halloween. Eu sei que é antigo, é de 2014, tá entendendo? Mas é muito legal. Eu explico toda a origem da festa do Dia das Bruxas. Que, pra mim, é uma das festas mais legais. Tipo, nos Estados Unidos comemora muito mais do que aqui no Brasil, né? Mas eu adoro uma desculpa pra me fantasiar. E eu não gosto de carnaval, porque as pessoas perdem a linha. Então, o Dia das Bruxas é perfeito pra isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas minhas recomendações. E outras recomendações que vocês tenham pra maratona de Halloween. Dia das Bruxas. Muitos sustinhos. Doces ou travessuras. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Compartilhe com os amigos. Manda lá no WhatsApp. Galera, festa de Halloween aqui em casa. Vamos ver esses filmes que a Lully recomendou. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber os vídeos novos. Todas as terças e sextas tem vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau! Tchau!